O telescópio espacial Hubble está em operação há surpreendentes 30 anos. E durante esse tempo, ele capturou algumas das mais espetaculares imagens de nossa galáxia e além. É realmente uma maravilha da tecnologia e tem ajudado a melhorar nosso conhecimento do universo em que vivemos. Isso inclui a compreensão dos muitos tipos diferentes de estrelas em nossa galáxia, em vários estágios de seu desenvolvimento. Neste episódio, vamos dar uma olhada em algumas das estrelas mais especiais e peculiares que o Hubble já viu. E acredite em mim quando digo que algumas delas são simplesmente de tirar o fôlego. Número 35, HH34 Essa visão surpreendente, encontrada perto da nebulosa de Órion, é um objeto Herbic Heron, ou um jato de emissão de uma estrela extremamente jovem que ainda está nos primeiros estágios de sua formação. Você pode ver a estrela aqui ainda aninhada dentro desta nuvem molecular. A nebulosa de Órion é uma das nebulosas H2 formadora de estrelas mais próximas, o que significa que podemos ver estrelas em processo de formação razoavelmente de perto. A estrela está liberando esse jato extremamente quente de gás de um de seus polos, que se desloca pelo espaço de centenas a milhares de quilômetros por segundo. Eventualmente, esse jato atinge o material mais frio, aquecendo-o, que é o que você pode ver aqui no canto inferior esquerdo. Para os padrões astronômicos, este é um evento de vida muito curta, durando apenas alguns milhares de anos. Número 36. Mais estrelas em processo de formação. Esta é a XZ-Tauri e suas estrelas vizinhas HL-Tauri e V12-13-Tauri. Para mim, essa imagem é uma das imagens mais incríveis que o Hubble já fez. O nascimento de estrelas em contraste com o pano de fundo de uma nuvem molecular escura. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo. Este é a XZ-Tauri, um sistema estelar que contém duas estrelas, aproximadamente à distância de nosso Sol e Plutão. Por razões desconhecidas para os cientistas, estas estrelas injetaram uma enorme bolha de gás quente vista aqui. Essa bolha está se expandindo em um ritmo rápido, como visto ao longo de cinco anos. Este aqui é a HL-Tauri, outra estrela muito jovem do T-Tauri. Essa estrela tem um disco protoplanetário ao seu redor, o que significa que os planetas provavelmente ainda estão em processo de formação aqui. Também está injetando outro objeto Herbic Harrow, o número 150, disparado nesta direção. E por último, encontramos a V-12-13 Tauri, uma estrela variável com um disco espetacular ao seu redor. Em um ângulo lateral em relação a nós, o disco obscurece a visão da própria estrela. Mas sua luz refletida vem dos gases circundantes e a HH-30, os objetos Herbic Harrow disparando em ambas as direções longe da estrela. Uma imagem incrível, encontrada perto da constelação de Touro. Número 37. Ok, só mais uma protostrela. HH-24. A própria estrela está novamente escondida atrás do cobertor da nuvem molecular que a rodeia e pela qual está sendo alimentada. Mas o que é claramente evidente é um jato de gás como um sábio de luz, sendo expelido da estrela em ambas as direções. Ela compartilha muitas semelhanças com os outros objetos Herbic Harrow neste episódio. Mas a imagem em si é muito impressionante. Esta protostrela também é encontrada perto da nebulosa de Orion. Número 38. LL Pegasi. Estamos passando agora para estrelas perto do fim de suas vidas. Não, não essa estrela brilhante, mas sim esta espiral escura e misteriosa ao lado dela. Este é um dos objetos geométricos mais perfeitos formados no espaço. Mas o que é isso? Esta é, na verdade, uma nebulosa pré-planetária. Basicamente, uma estrela massiva encontrada atrás de toda essa poeira no centro e que está perdendo parte de sua massa, potencialmente antes de entrar em erupção em uma nebulosa planetária. A diferença entre uma nebulosa pré-planetária e uma nebulosa planetária é que uma pré-planetária é uma nebulosa de reflexão, o que significa que é iluminada pela luz refletida nela. Enquanto uma nebulosa planetária consiste em átomos ionizados extremamente quentes, que produzem sua própria luz. Nesta imagem, o material que forma a espiral está se movendo a 50 mil km por hora e, combinando essa velocidade com a distância entre as camadas, estima-se que produza um anel a cada 800 anos. Os cientistas acreditam que isso está diretamente relacionado ao fato de que este é um sistema estelar binário, cujo período orbital é estimado em 800 anos. Isto significa que a espiral é resultado do movimento orbital entre as duas estrelas à medida que uma delas perde a sua massa. Número 39, outra nebulosa pré-planetária é a HD 44179, uma nebulosa única com uma forma retangular ou X. Esta nebulosa é realmente difícil de ver de um telescópio terrestre devido à atmosfera da Terra e é uma das situações em que ter o Hubble no espaço é realmente útil. Essa nebulosa pré-planetária realmente confundiu os cientistas que não sabem a mecânica exata de como essa estrutura se formou. Mas há evidências de que isso se deve a outro sistema estelar binário próximo, com uma estrela com a massa do nosso Sol perdendo sua massa antes de se transformar em uma anã branca. É a anã branca restante que eventualmente irradiará luz ultravioleta, ionizando os gases ejetados para se tornar uma nebulosa planetária. Número 40, vamos dar uma olhada em um tipo completamente diferente de estrela, O nosso foco nesta imagem é essa estrela brilhante bem no centro. E há algo muito em comum nessa estrela. É uma estrela variável conhecida como variável Cepheida. E isso significa que o brilho varia em um fator de 5 uma vez a cada 40 ou mais dias. Por que essa estrela está rodeada por uma bela estrutura de poeira, podemos ver a natureza variável dessa estrela através de um eco de luz. A luz viaja extremamente rápido, mas ainda leva muito tempo para atravessar distâncias astronômicas. E isso significa que podemos ver a procissão da luz viajando para longe da estrela, com alguns anéis sendo escuros quando a estrela ficava mais fraca e alguns anéis ficando mais claros quando a estrela ficava mais brilhante. O Hubble fez imagens de RS Pups ao longo de um período de 5 semanas e você pode realmente ver esse eco de luz pulsando. Ao todo, uma bela, mas fantasmagórica imagem. Número 41, a G Karinei. Esta é mais uma estrela variável, mas é uma das mais brilhantes da Via Láctea. Por ser tão brilhante, também tem vida curta, pois está perdendo sua massa através dos ventos solares a uma taxa incrível e a velocidades de até 7 milhões de quilômetros por hora. Muito do material ao redor dessa estrela faz parte da sua própria massa injetada, sendo posteriormente esculpido pelos ventos solares, como você pode ver. Um dia, essa estrela se tornará uma estrela Wolf-Riot, um tipo de estrela milhões de vezes mais luminosa que o nosso Sol. No entanto, agora é tão quente que não é visível a olho nu. Grande parte de sua luz encontra-se no comprimento de onda ultravioleta. Número 42, NGC 4993. Até agora, todas as estrelas que vimos foram encontradas em nossa própria galáxia. Tipicamente, fora da nossa galáxia, estrelas individuais são muito difíceis de se observar. Mas, às vezes, eventos cataclísmicos acontecem em outras galáxias que são tão grandes que podemos observá-los a milhões de anos-luz de distância. E foi o que aconteceu com a NGC 4993, onde aconteceu algo ainda mais espetacular do que uma supernova. Uma quilonova. Em agosto de 2017, o LIGO detectou ondas gravitacionais a partir da colisão de duas estrelas de nêutrons. E em 12 horas, a origem dessas ondas gravitacionais foi descoberta. Considerando que é tão brilhante e evidente a 140 milhões de anos-luz de distância, não posso nem imaginar como teria sido ver esse evento de dentro da mesma galáxia. Essas estrelas de nêutrons terão se combinado para formar um buraco negro e a explosão quilonova resultante terá emitido radiação eletromagnética em todas as frequências, desde ondas de rádio até raios gama. Curiosamente, acredita-se que a colisão dessas estrelas de nêutrons pode ser a principal fonte de elementos mais pesados no universo, como o ouro. Se for verdade, isso deve te dar uma nova perspectiva às joias. Então é isso. As estrelas mais especiais que o Hubble já viu. Muito obrigado por assistir. Se você é novo no canal e gostou desse vídeo, imagino que também vai gostar dos meus outros vídeos. Então inscreva-se, deixe seu like e compartilhe ele com seus amigos. Isso realmente me ajuda muito a continuar fazendo vídeos como estes no futuro. Um especial agradecimento aos apoiadores do Aspen Brasil, que ajudam em muito a manter esse trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.